Olá pessoal, tudo bem com vocês? O canal Desbravando Cidades convida você para fazermos um passeio aqui no bairro dos Bancários. Hoje, pelo local diferente, uma entrada diferente, iremos pegar aqui a BR-230, acessando aqui pelo Jardim São Paulo, passaremos pelo bairro Anatólia, até chegarmos no bairro dos Bancários. Aí passaremos na rua Rosa Lima, depois iremos dar uma volta nas Três Ruas, um local bem conhecido aqui do bairro dos Bancários, e depois pegaremos ali a BR-230. A BR-230, acessando aqui no bairro dos Bancários, O bairro dos Bancários fica na zona sul de João Pessoa, tem vários bairros vizinhos ao bairro dos Bancários, É o Jardim São Paulo, o bairro Anatólia, Jardim Cidade Universitária, o bairro de Colibrins, Castelo Branco, Mangabeira e Água Fria. Esses são os bairros que fazem divisa com o bairro dos Bancários. A BR-230, acessando aqui no bairro dos Bancários, O bairro dos Bancários foi fundado em 1978, Inicialmente para os funcionários da Caixa Econômica Federal, Depois abriu-se aí para todas as outras categorias. Hoje é um dos principais bairros da cidade de João Pessoa, E o preferido aí do pessoal aí da zona sul. O bairro dos Bancários está em uma área privilegiada, Pois encontra-se nas proximidades as principais universidades de João Pessoa, A UFPB e a UNIP. A UFPB. A UFPB. A UFPB. A UFPB. A UFPB. Se inscreva no canal Ainda no bairro dos bancários ou bem próximo a ele Encontram-se vários pontos de encontro dos moradores Tipo Shopping Sul, Praça da Paz e o Grande Shopping Mangabeira E essa é a conhecida Três Ruas aqui do bairro dos bancários Lá na frente o estado está prometendo Na verdade já está em construção A ponte que ligará o bairro dos bancários Ao bairro Jardim Cidade Universitária Que é a UFPB Música A ponte que ligará o bairro dos bancários 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 A ideia da construção daquela ponte ligando o bairro dos bancários Ao fpb é justamente para desafogar o trânsito aqui Nessa principal avenida do bairro dos bancários Que é a avenida Sérgio Guerra Que durante alguns, vários períodos do dia Torna-se bastante caótico Música 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 E agora um pouco para vocês Do bairro dos bancários A noite Só para você ter uma ideia como funciona a noite É bastante agitada aqui Na principal avenida dos bancários Que é a avenida Sérgio Guerra Um grande abraço para vocês Quem não é inscrito no canal Por favor se inscreva Deixe o seu joinha Faça o seu comentário Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu Música 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 Música